E pra você que adora emoção, pra você que adora arranja, tem aquele lançamento que é a Super Cab. A Djan Ford entrando pela primeira vez no Shop Tour Automóveis, aqui ó, bem pertinho pra você conhecer essa Super Cab. Uma 4 portas que a gente já mostra aqui, deixa eu abrir pra marquinhos, chega bem pertinho. Você pode fazer seu test drive esse final de semana, direção e freios ABS, saindo quantos, Jóia? 26.700. E leva de presente o quê? Um protetor de caçamba. Ó, leva de presente protetor de caçamba. Você que procura esse corte também aqui você encontra com preços ótimos. E agora a gente fala da Ford Courier também, que tá com precinho ótimo. A Ford Courier é assim, a maior da categoria em caçamba, né? Sem dúvida. Então, aqui você paga 14.390 reais e leva de presente ou o protetor de caçamba ou o CD Player. Volta aqui, Marquinhos, se eu quero mostrar o escorte. Esse é o GL 1.8 16 válvulas, saindo 21.490, 3 anos de garantia de fábrica pra você. E ainda, licenciamento IPVA, presente do pessoal pra você que estão estreando no nosso programa e quem ganha é você. Ford K, pra você que procura, aqui você paga 11.990 reais ou então 37 parcelas de 495, são parcelas fixas e ainda leva de presente um CD Player. É isso? É isso que leva de presente? É isso. Olha quanta coisa, né? E agora a imagem da oficina, pra você que tem o K, pra você que tem o Fiesta, precisa. O jogo de velas, trocar o óleo, filtro de ar, óleo e combustível, esta semana você paga 3 parcelas de 29 reais. Pode procurar, porque por esse preço você não vai encontrar. Se encontrar, o Joia vai cobrir, né, Joia? Ó, a palavra do pessoal aqui da Adjan, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo, mesmo horário, Avenida Alcântara Machado 4000, conhecida como Radial Leste, em frente ao metrô Belém, o telefone de vocês? 6090-4000. 4.000, Adjan Ford, vem conhecer, eu tenho certeza que aqui você vai fechar um excelente negócio. Aceite seu usado com parte de pagamento, vem. Aceite seu usado com parte de pagamento, vem.